Eles encontraram os dois com esse facão aqui, o velho Tramontina É ferrujado velho do jeito que eles gostam, é para fazer o mal E essa espingarda tipo bate-bucha que nesse momento está carregada Ela está carregada e municiada com diversos chumbinhos O policial tentou aqui com a vareta dela tirar os chumbinhos E encontrou essa aqui, puxou essa aqui com a ponta da vareta que soca Que é aquela soca-soca e conseguiu puxar ainda aqui esse chumbo Os dois já estão ali na cela, à espera do delegado de plantão Vim conversar com os dois, saber o que eles estavam fazendo com essas armas Ali naquelas ruas do Delirio Silva e em outros bairros da cidade Foram identificados aqui de acordo com o boletim de ocorrência Dos militares que fizeram a condução, os cabos do segundo batalhão É o senhor Pablo Francisco Almeida Aguiar, de 33 anos Residente na rua Pirapemas, lá no Delirio Silva Diz que tem como profissão eletricista E o seu companheiro Ildomar Silva de Moraes Residente da rua Grajaú, também lá no Delirio Silva Diz que é ajudante de pedreiro Então está aí, e a moto que eles estavam pilotando Foi já conduzida para o pátio do Sidetran